O que é isso? O que é isso? Ele marchará para Concord, na esperança de destruir nossas armas e suprimentos. Você precisa nos ajudar. Diga-me apenas onde encontrá-lo e colocarei um fim nisso. Ele tem dezenas, se não centenas de soldados sob seu comando. Não espere que possa pegá-lo sozinho. Mas não tema, pois você não vai precisar. Nós temos um exército só nosso, apenas aguardando ordens para ir à luta. Então você deve chamá-los. Na verdade, eu e você vamos atravessar o Rio Charles para chamar os rapazes. William, preciso que você use a estrada de terra e faça o mesmo. Robert, preciso de você na Christie Church. Acenda o sinal. Duas lanternas. O inimigo vem pelo mar. Não podemos perder tempo, meu amigo. Temos vidas para salvar. Vamos! Vamos! Eles deixaram só um cavalo. Teremos que montar juntos. Pegue as rédeas. Indicarei o caminho. Deprensa, Connor. Suba no cavalo. Vou guiá-lo até aqueles que precisamos alertar. Siga minhas orientações e acabaremos rápido. Por aqui, Connor! Estão sempre ligeiro e confiante. Gosto disso em você, Connor. Casacos vermelhos. O que estão fazendo aqui? Devem ser batedores. Tome cuidado, Connor. Não podemos deixá-los avisar os outros. Eu não conheço nada disso. Sim, aqui é exatamente onde devíamos estar. Pode ser mais seguro irmos até as casas a pé. Eu nunca preciso... Eu, você pode dar apps pra falar. Eu não preciso desipo. Deixa eu ver. Eu nunca epigase. Seis batedores. É aqui! Chegou ao local certo! Conte para todos que os soldados estão indo para Lexington e Concord. Os ingleses estão vindo! De volta ao cavalo, meu amigo. Temos que avisar mais gente! Por aqui, Connor! Excelente! Estamos no caminho certo! Ouviu aquilo? Podem ser os casacos vermelhos! Muito cuidado! Esquerda, Connor! Vamos continuar esta busca a pé! É aqui! Chegou ao local certo! Espalhe a notícia! Os soldados estão vindo! Agora! Para! Esquerda! Pode ser mais seguro irmos até as casas a pé. É aqui! Chegou ao local certo! Os soldados estão vindo! Aqui! Estamos aqui! Peguem eles! Temos que nos livrar daqueles casacos vermelhos! Precisamos despistá-los! Encontre uma maneira de se livrar deles, Kondo! Temos que nos livrar daqueles casacos vermelhos! Se você insistir em lutar com eles, Garanda a vitória! Tchau! 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 Vamos lá. Nunca chegaremos a tempo se formos a pé. Nunca chegaremos a tempo se formos a pé. Nunca chegaremos a tempo. Vá para a esquerda ali. Nunca chegaremos a tempo se formos a pé. É aqui. Chegou ao local certo. Onde diabos ele está? Tem certeza de que estamos no lugar certo? Claro que tem. Prescott. Boa noite. Ouça, os soldados estão vindo. Você precisa reunir seus homens e... vestir suas calças. É pra já. Bem-vindo a Lexington, Connor. Agora vamos encontrar Hancock e Adams. Nenhum sinal de dores. Tomara que ele esteja bem. Paul, Connor, que bom vê-los. Precisam partir. Os casacos vermelhos estão vindo. Ah, sim. O William nos contou. Que façam sua pequena busca. Não encontrarão nada. Você não entende. Pitcairn pretende matar vocês. Temo que seja verdade. Acho que não temos escolha a não ser partir. E vocês três? Nós e eu continuaremos até Concord. Connor, é melhor você ficar aqui e ajudar John Parker a defender a cidade. Assim, teremos tempo de espalhar a mensagem.